Todo dia uma pequena oração do livro 5 minutos com meu amigo Francisco, 15 de abril. Temos de sentir a dor de tantas vidas desgarradas, que a indiferença não paralise, que possamos amar como somos amados, consolar como somos consolados e compartilhar o que temos recebido. Oração. Ajude-me a descobrir as necessidades do povo do meu bairro, dos meus vizinhos, de meus amigos e a saber consolá-los e ajudá-los. Eu recebi muito e tenho muito a compartilhar com os outros.